Olá pessoal, seja bem-vindo a nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer duas pessoas, Agatha, uma britânica, e Helena, uma espanhola. Helena chega à casa de Agatha e a partir daí nós vamos conhecer o que se desenvolve na nossa aula de hoje. Na tela. Sofa, sofa, oh, table, 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 shelves, 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 shelves. Agatha, 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 Agatha Johnson. Pleased to meet you, Mrs. Johnson. Welcome to the Johnson family. I come from Madrid. Oh, no, no. Welcome to the Johnson family. My family is in Spain. Yes, yes, I know. You must be tired after your long journey. Sorry, I don't understand. My English is not very good. You must be tired after your journey. Yes, very tired, very long journey. Yes. Well, now, let's sit down together. Oh, thank you. Is everything all right? Everything is all right, Mrs. Johnson. No, you call me Agatha. Oh, all right. Thank you, Agatha. You're part of the family now. Part of the family? Yes. My family. My brother, me. Oh, um, I have four brothers. Four brothers? Wow, wow, that's nice. They're big boys. Really? What about sisters? I also have three sisters. Oh, dear. That's too many. My family is very big. Many people. Yes, Elena. That's nice. You have a big family. I have a small family. And now an extra person, me. Yes. Elena, you're one of the family now. Thank you, Agatha. That's nice. Well, now it's tea time. Oh, good. One cup of tea, two cups of tea. Yes, that's right. I'll take your bags to your room, then go into the kitchen. Oh, what heavy bags? Yes, many bags. No, no, I said heavy. Heavy bags. Oh, yes, heavy. Very heavy bags. Okay, I'll be right back. All right. Visto o vídeo, acompanhem comigo aí na sua tela. Eu tenho a conversa entre a Elena. A Elena chega e diz hello. A palavra hello, você sabe que significa oi, olá. I'm Elena. I'm Elena. Eu sou Elena. Come in. Come in. A expressão come in significa venha. Venha. So good to see you. Que bom ver você. A expressão sou, pessoal, significa muito. Muito. Good to see you. Muito bom. See you. Ver você, Elena. I'm Agatha. I'm Agatha. Aqui, pessoal, você pode perceber que há uma apresentação. A Agatha está se apresentando dizendo I'm Agatha. E não My name is Agatha. Por quê? I'm Agatha. É o mesmo que eu sou Agatha. Tudo bem? Agatha Johnson. Pleased to meet you. Aqui a expressão pleased significa prazer. Prazer em conhecer você, senhora Johnson. Prazer em te conhecer, senhora Johnson. ou senhorita Johnson. Mrs. Johnson. Vamos para a próxima tela. Welcome to the Johnson family. Welcome to. A expressão welcome significa bem-vindo ou bem-vinda. Bem-vinda à família Johnson. Agatha diz para a Elena Welcome to the Johnson family. Bem-vinda à família Johnson. Aí a Elena diz de onde ela vem. Um pouco diferente do que nós já vimos. Welcome to the Johnson family. e a resposta dada por a Elena é eu venho I come from Madrid. Eu venho de Madrid. Ou seja, a origem dela é Madrid. A expressão já vou até comentar com você. A expressão from significa de. Ela é usada quando eu quero dizer a origem de alguém. No caso aqui a origem de Elena é Madrid. Na próxima tela a conversa entre as duas continua. No, no Welcome to the Johnson family. Aqui eu posso perceber que pela fala da Agatha a Elena não entendeu. Então a Agatha diz Welcome novamente Bem-vinda Bem-vinda à família Johnson. Johnson family. Aí a Elena parece que não entendeu ainda porque ela diz assim My family is in Spain. Ou seja, minha família está na Espanha. A palavra Spain significa Espanha. Ok? E nós vamos continuando os nossos trabalhos agora com um pouquinho mais de textos. Yes, yes, I know. Sim, sim, eu sei. You must be. Gente, must significa dever. Usamos quando nós estamos deduzindo alguma coisa. Você deve be. Nós já sabemos o que significa estar. Você deve estar tired. A palavra tired significa cansado, cansada. você deve estar cansada após após your journey. Após a sua jornada. Após a sua viagem. Viagem. vamos apagar aqui para a gente fazer bonitinho. Porque desenhar, vamos apagar aqui porque a palavra ficou estranha. Não ficou? Foi a impressão minha. Ficou mesmo, ficou estranha. Vamos colocar aqui, desenhar, pegar a canetinha novamente. Vamos pegar a canetinha, vamos até aumentar aqui um pouquinho. Não pode deixar assim mesmo. Não, vamos aumentar um pouquinho. Viagem. Viagem. Após a sua viagem. Aí, a Helena diz assim, sorry, ou seja, desculpe-me. Desculpe-me. I don't understand. I don't. A palavrinha don't, pessoal, significa não. A palavra understand, repita comigo, understand, isso, significa entender. Eu não entendi. E por que ela não entendeu? Por que ela disse I don't understand? Porque my English, meu inglês, is not, meu inglês is not, não é very good. A palavra very significa muito. Meu inglês is not very good. E não é muito bom. You must be tired. Você deve estar cansada. tired, cansada. After your journey, after your journey, após a sua viagem. Aí a Helena diz yes, yes, very tired. Sim, muito, very, muito cansada. Very long, long significa extensa, demorada, depois de uma viagem extensa, depois de uma viagem demorada. Ok? That's good? Vamos lá, então, continuando. Observe o próximo slide. Aqui, deixa eu baixar aqui na tela, vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui, ok. A Agatha diz assim, yes, sim, well, a palavra well, meus queridos, significa bem. Now, agora, let's sit, agora, vamos sentar, let's sit, vamos sentar, sentar, temos aqui a palavra sit down, sentar, a palavra together, significa juntas, vamos sentar juntas, let's sit down together, vamos assentar juntas, e lembrando, caso tenha dúvidas, vocês podem mandar pelo telefone, pelo whatsapp, que a gente responde você aí, tá bom? Thank you, a expressão thank you, significa obrigada. Is everything alright? Yes, observe, is, está everything, tudo, alright, está tudo bem? Is everything alright? está tudo bem? Está tudo tranquilo? A Helena diz, everything is alright, tudo está bem, tudo está tranquilo, mistress Johnson, a sua dúvida talvez agora esteja aqui, Ino, na frase da Agatha, a palavra is veio antes de everything, e na fala da Helena, a palavra is veio depois de everything, por favor, explique-me, sim, eu explico, toda vez que você tiver uma pergunta, você vai trocar o is com o sujeito, então aqui o is vem antes de everything, toda vez que você tiver uma frase afirmativa, você observa aqui que é uma frase afirmativa, você coloca o verbo to be na sua forma, na sua posição normal, tá bom? Não esqueça isso. Agora, meus queridos, nós temos aqui a próxima conversa, que é a seguinte, a continuidade, no, you call me, no, you call me, você pode me chamar, você me chama, ou simplesmente, chame-me de Agatha, nada de senhora, all right, all right, certo, thank you, obrigada, Agatha, muito obrigada, Agatha, thank you, obrigada, Agatha, Agatha educadamente diz assim, you're, observe aqui, a palavra you're é o mesmo que you, mais are, you are part of the family now, você é parte da família agora, a Helena diz, part of the family, parte da família, é uma pergunta, aí ela diz para nós o seguinte, vamos descer a tela, yes, my family, my brother, você sabe o que significa brother? Ah, muito bem, irmão, meu irmão, and me, e eu, meu irmão e eu, I have, eu tenho, four brothers, eu tenho quatro irmãos, four brothers, wow, puxa, four brothers, wow, puxa, yes, that's nice, que legal, that's nice, que legal, ah, então quer dizer que se eu quiser usar a expressão that's nice para dizer que legal eu posso? Posso, que legal, que bacana, pode sim, viu? Fique à vontade. Continuando, a Helena diz assim, they're big boys, eles são grandes garotos, eles são meninões, já são rapazes, né? rapagões, rapazes, são rapazes, grandes rapazes, they're big boys, eles são grandes meninos, grandes rapazes, muito bem, cansado, claro que não, né? Really? Verdade? São grandes rapazes, já são grandes? Verdade? Mesmo? What about sisters? What about? A expressão what about significa e? E sisters e irmãs? Irmãs? Aí a Helena diz, I also have, also have, não existe have, é have, I also, I also have three sisters, have three sisters, eu também tenho três irmãs, oh dear, a palavra dear, pessoal, significa querida, oh querida, that's too many, a expressão that's significa é too, significa muito, it's too many, too many, são muitos, ou muitíssimos, duas palavras que tem praticamente o mesmo significado, tá? Mas uma reforça a outra palavrinha, a palavra too, reforça a palavra many, dito isso, a Helena diz assim, my family is very, big, my family is very big, many people, minha família é muito grande, ou seja, muitas people, significa o que, você lembra? Pessoas, na minha família tem muitas pessoas, too many people, too many people, vamos continuando, girando agora para a próxima página, vamos baixar aqui, esta imagem, vamos baixar aqui um pouquinho, esta imagem, porque ela está atrapalhando a gente ali, vamos girar isso aqui também, ok, isso, vamos lá então, na tela, que legal, e I have, you have, a big family, you have, observe aqui, have, a big family, você tem, you have, você tem, uma família grande, I have, aqui deu uma alterada na claridade, vamos mexer aqui nessa lâmpada, isso, mexendo aqui um pouquinho, tem muita claridade, isso, melhorou, ótimo, I have, a small family, eu tenho, uma família pequena, a palavra small, significa pequena, ok, now, an extra person, e agora, uma pessoa a mais, quem, me, eu, yes, Helena, you're part of the family now, você é parte da família agora, you're, significa, você já sabe, você é, parte, ou uma da família agora, thank you, Agatha, that's nice, que legal, que gentil, isso nós já aprendemos, isso você já sabe, tudo bem, tudo tranquilo, vamos continuando então, agora, estamos quase terminando, tá, quase terminando, faltam apenas, dois slides, pequenos, para nós terminarmos, a nossa aula de hoje, well, now, it's tea time, este, it's, aqui, meninos e meninas, da Helena Kempia, é o mesmo que, it is, it is time, está na hora, do chá, hora do chá, tea time, hora, do chá, oh, good, que bom, one cup of tea, uma xícara, de chá, cup, significa xícara, uma xícara de chá, two cups of tea, duas xícaras de chá, a palavra tea, você já sabe, que significa o que, muito bem, chá, ok, I'll be right back, I'll be, I'll be, é o mesmo que a palavrinha, I, que significa eu, e a palavrinha, will, que nós vamos aprender em breve, que não tem tradução, é a forma contraída, de I, e will, all, a palavra, be, 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 está, right back, right back, imediatamente de volta, tá, imediatamente de volta, right back, all right, tudo bem, tudo certo, tudo legal, no, no, I said heavy, heavy, eu disse pesado, heavy, pesado, heavy bags, mochilas, malas, pesadas, a qualidade nós sempre colocamos antes, tá, vou explicar para vocês em breve, esta ideia, oh yes, heavy, heavy, heavy bags, very, very heavy bags, malas muito pesadas, e agora eu vou subir aqui, a minha câmera, para usar, a parte de baixo, ok, that's all right, tudo bem, that's all right, isso aqui significa, tudo bem, I'll take your bags, eu levarei, a palavra will está aqui, é indicativo de futuro apenas, your bags to the room, seus, sua bagagem para o quarto, then go to the kitchen, depois vamos a cozinha, cozinha, kitchen, what, what heavy bags, que malas pesadas, a Helena diz, yes, many bags, ela entendeu errado, seria o que, very heavy bags, heavy bags, hey, it's the new girl, hello, I'm Helena, come in, come in, so good to see you, Helena, I'm Agatha, Agatha Johnson, pleased to meet you, Mrs. Johnson, welcome to the Johnson family, I come from Madrid, oh, no, no, welcome to the Johnson family, my family is in Spain, yes, yes, I know, you must be tired after your long journey, sorry, I don't understand, my English is not very good, you must be tired after your journey, yes, very tired, very long journey, yes, well, now, let's sit down together, oh, thank you, is everything all right, everything is all right, Mrs. Johnson, no, you call me Agatha, oh, all right, thank you, Agatha, you're part of the family now, part of the family, yes, my family, my brother, me, I have four brothers, four brothers, wow, well, that's nice, they're big boys, really, what about sisters, I also have three sisters, oh dear, that's too many, my family is very big, many people, yes, Elena, that's nice, you have a big family, I have a small family, many boys, no, no, heavy, heavy bags, oh, yes, heavy, very heavy bags, okay, I'll be right back, all right, so, this was our lesson today, within this conversation between Elena and Agatha, you could see that there are many words that, although unknown from you, are not difficult for us to memorize, to keep us, and to create our vocabulario, okay, see this video once, two times, don't forget to follow our YouTube page, because as soon as we post new lessons, you can stay there and receive it in first hand, if you have any questions, you will contact me or via WhatsApp, because then we get all your questions online, at home, and we'll be right back to you, thank you for watching our classroom, obrigado por assistir a nossa aula, our classroom, classroom, na verdade, vou até mudar aqui, thanks for watching our class, in our classroom, obrigado por assistirem a nossa aula, na nossa sala de aula, classroom, tem uma atividade online para você fazer, faça e envie para mim, forte abraço, I'll see you soon, bye bye, thank you. Legenda Adriana Zanotto